Mãe, eu vou passar para lá, né? 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 Tchau, tchau. 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 É muito bom. O que é isso? Eu acho que ele tem um alimento Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 A gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso. Você vai fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não é? Eu não quero agradecer a vocês. O da evas é. . . . . Seja. 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 Estando. Seja. 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 Não vá. Não vá. Não vá. Vou fazer o meu filho. Seja. Eu tô fazendo. eu sou uma coisa que está fazendo eu sou um homem se você é bom? se você é bom? se você é bom? vamos cá mas você é bom? vamos 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 Jove mas não há problema mas não é mas não há problema é o que eu não tenho mas não têm não há nada é só para a bênção não há nada não há medo não há nada não há nada é uma coisa Você vai ter um barco. Você vai ter um barco. Vamos. 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 Mariam, você vai. Vamos. 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 Muito obrigado. Me diz a ч o quão se puderIVai. se estáhando em Pinaru e elevação Há que você põe você e isso? Sim, vou deslizade Se fiz uma palestra de Bebira Se você põe e de deslizade Você quer vôo para nesta vida? É, espero que vamos sair Eu não vou fazer nada, não vou fazer nada. O que é isso aí? Isso é o trabalho. Só o trabalho. Ache, ache. Seja, um pouco a coisa. Você também vai dar. Obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado. O que é que é? Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. O que é que é? Eu vou pra dar para você, você pode cuidar do dia? Agora. Dê o sombra, você pode começar com os dois dias. Boa. Você pode correm. Pode continuar depois de convocar isso sobre isso. Vamos cuidar do verdadeir? Cuidado bastante. Você está praying buio, e do que você morre. Esses güøres aqui na TV, você sentiu isso. força, você sentiu no touching? O que você vai fazer? Não entende. Mas você vai fazer. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Boa noite! A CIDADE NO BRASIL 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 Apenas Ok 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vou dar um pouco pra cá. Por favor. Vai lá. Vamos lá. O estra das estra, então vai fazer. Vai fazer aqui. O sabe que é isso? Isso é o marinha. Ah, vai para você. Vou fazer isso. Uma vai para você. Yeah, você não está na dee? Sim, você não está nação? Vou você ver. Está na hora de abrir? Vamos lá. Você pode criar espaço aqui? Sim, ela precisa ir para a tela. Vamos abrir para ela? Bom, guarda já está em senhoras? Não, você não está paraман? Tchau, já está na tela. Já está. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então vamos fazer uma coisa. Você pode fazer uma coisa? Você pode fazer uma coisa. Vamos fazer uma coisa. Aqui vamos fazer uma coisa. Então é uma coisa. Agora vou fazer uma coisa. Deja em dejo. A parte de sua? Deja em dejo. Um, três, três. Um, um... Um, um... Abre, vamos no arroz. Vamos no arroz. Não sou de novo. Você não pode dar uma olhada. É muito feliz. Vamos ver. Vamos fazer uma olhada. Vamos deslizando. Vamos ver. Você vai ver o seu corpo. 14, 65. . . . . . Tchau, tchau. Vamos! 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 Esso! Oh! Tchau, 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 tchau. Tchau.